Má, 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 má e não resisto Nação, novinha do Antares faz um boquete bom Faz um boquete bom Era de noite, estava chovendo Contou todo mundo lá fora e a novinha lá dentro Desenrolei com ela, ela disse não dá não Que o que eu tô menstruada é só um boquete do bom Então vem de boca e faz um boquete do bom Faz um boquete bom Faz um boquete bom Faz um boquete bom Má, 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 má e não resisto Nação, novinha do Antares faz um boquete bom Faz um boquete bom Faz um boquete bom Era de noite, estava chovendo Contou todo mundo lá fora e a novinha lá dentro Desenrolei com ela, ela disse não dá não Que o que eu tô menstruada é só um boquete do bom Então vem de boca e faz um boquete do bom Mais um boquete bom Mais um boquete bom Mais um boquete bom Mais um boquete bom Transcrição e Legendas Pedro Negri